Intenso, o seu canal podcast. Três dedos de conversa. A tua dança de ventre Põe-me tão fora de mim E acende-me a paixão Vou ao rubro e fico assim E acende-me a paixão Bailarina dança leve Bailarina Um passo de cada vez Voa sobre o meu desejo E leva-me ao céu outra vez Bailarina Bailarina Viajo na tua dança Onde estou eu já não sei Vou a subir o que sou Já não sei E só o meu gozo A explodir E só o sonho Onde é tudo Bailarina 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 E comigo Comigo tenho Dois elementos Deste Grande Projeto musical Eles são O Cláudio Oliveira E o Paulo Massarico Olá meus caros Bem vindos aqui ao nosso podcast Obrigado por terem aceito o desafio Olá Boa tarde O prazer é todo Olá Boa tarde Sim sim Estejam à vontade Não há problema Ok Muito obrigado Mais uma vez então O Paulo e o Cláudio Que são dois dos Cinco elementos Não é? Salvo erro Sim São cinco elementos Somos cinco elementos Sou eu e o Cláudio É o Pedro O casaca Na guitarra Também O Miguel Flaviano No baixo E o Rao Na bateria Exatamente Muito bem E como é que nasceu Este Este ideia Dos Cavalo Amarelo E todo este Projeto Oh Cláudio Responde tu Esta A minha chamada Está De todas as maneiras Nós somos amigos De infância Nós somos amigos De infância E Há Vinte anos Mais coisa Menos coisa Tivemos um projeto Entretanto Cada um Foi a sua vida Cada um Foi fazer Sinais Como musicais E agora Há Pouco tempo Antes Da Da Pandemia Nós tínhamos Juntado Para 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 Voltar A A Recordar O que nós Gostávamos De fazer E as coisas Têm funcionado Muito bem Ao ponto De não Só Estamos 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 a fazer Foi mudar De nome Para Marcar Um bocado A nova página A nova sonoridade Que temos A maior maturidade Que temos Muito bem Portanto Apesar De Algumas falhas Aqui na Comunicação Com o amigo Cláudio Portanto Basicamente Foi um Foi um Retomar Desses Bons Velhos Tempos Como se costuma Dizer Mas Com 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 Outro Nome Não é E Certamente Com Outras Musicalidades Não sei Exato Exato E E porquê Cavalo Amarelo Isto é um Nome Muito Curioso Essa é Pergunta De um Milhão De Dólares Pois é Pois é Estão à vontade Eu aceito Está bem Queres Tu Contar Cláudio Ou Conto Eu Isto tem Mais Isto tem A ver Com Uma Brincadeira Nossa De lá Está De quando Éramos Mais Novos Havia Uma Andota Que tinha A ver Com Cavalos Amarelos E O Casaco Entrava Para o Restaurante Adentro A fazer O fim Da Andota E Nós Agora Quando Estávamos À procura De um Nome Novo É Sempre Complicado Procurar Um Nome Exato Lembrámos Isso Uma coisa Que Fosse Algo Que Fosse Silly Que Nos Soasse Bem E Que Tivesse Algum Significado Para a Banda E Procurar Um Nome Calhou Cavalo Amarelo E Muito Bem E Fica No Ouvido Sem Sombra De Dúvida Muito Bem Meus Caros Já Vamos Conversar Mais Um Pouco De Seguida Vamos Escutar Mais Um Tema Chama-se Anjo És Depois Iremos Conversar Sobre As Vossas Músicas E Claro Espetáculos E Perspetivar Aqui Um Pouco O Futuro Para Já Então A Música Dos Cavalo Amarelo Um Dia Esqueceste Em Plena Luz Escolheste A Loucura Nas As ondas Basta encontrar o anjo que há em ti Anjo da Biscórdia que existe em ti A luz do teu rosto tem gosto a desgosto Anjo da Biscórdia que existe em ti Basta saber achar o anjo que há em ti Quando eu encontro a dor de lá Basta saber achar o anjo que há em ti Quando eu encontro a dor de lá Basta saber achar o anjo que há em ti Quando eu encontro a dor de lá Basta saber achar o anjo que há em ti Basta saber achar o anjo que há em ti Quando eu encontro a dor de lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Há sempre uma ideia base original que vem normalmente de um elemento. Alguém vem com uma melodia na guitarra, com uma malha, com qualquer coisa no piar, por exemplo, as asas, por exemplo, tínhamos uma malha na guitarra e, entretanto, saiu aquela introdução no teclado. Sim, sim. E a melodia, e a melodia, por exemplo, para dar um exemplo mais concreto, essa música foi uma série que tinha a melodia, todos acordos. É interessante que começamos a trabalhar. Há sempre o trabalho de casa de cada um. Claro. E pronto, saiu o teclado, depois saiu a malha do baixo, todas as guitarras e funciona muito assim. Tem que ser sempre um trabalho assim. E por norma, claro que isto é muito relativo, porque há se calhar músicas que levam mais tempo, outras menos, mas por norma quanto tempo levam nesse, em todo esse trabalho de composição e arranjo dos temas? Depende, 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 o tema novo, o tema novo. É muito difícil, foi muito rápido. Pois foi. Estejam à vontade. Nós estamos a trabalhar em dois temas novos, na realidade, e os dois temas novos foram bastante rápidos a construir. Muito porque tinha uma base, lá está, a base, os acordos, as melodias, estavam todas já mais ou menos feitas, a partir do momento em que eu vou fazer esta música, fomos muito rápidos a concretizá-las. Muito bem. Por isso estamos a falar de uma semana, uma semana neste caso. Fantástico. Sim, apesar de ainda não estar, já agora, só dizer, ainda não está concluída, é claro. Sim, for assim. Pois, isso mesmo. Sim, sim. E também, e depois, esta medalha que são músicas de 20 anos e às quais demos roupas novas e, portanto, posso dizer que o processo de construção dessas demorou 20 anos. Uau. Pois, exatamente. Muito bem, sim senhor. Certo, falemos agora, então, desta senhora mentira. Quem é esta senhora? É mentira. O tema ou o álbum? Portanto, todo o EP, não é? Porque o EP chama-se senhora mentira e há um tema também, não é? Sim, sim, sim. Mas como é que chegamos a esta senhora mentira? No fundo, a senhora mentira é um bocadinho a nossa imagem, é um bocadinho, conta um bocadinho a história do nosso trajeto ao longo dos 20 anos. Porque a própria senhora mentira, o tema, é um tema já dessa fase, dessa altura, de há 20 anos. É um tema que nos diz muito e juntámos ali um bocadinho do que tínhamos, não é? Com a nova roupagem, como disse o Cláudio. Dar-lhe uma sonoridade mais atual, obviamente, e também juntarmos o que estávamos a fazer e o que estamos a fazer agora de novo. Portanto, há ali uma fusão e pensamos, nós pelo menos, mas sendo suspeitos, achamos que há um EP muito bem conseguido e com uns temas fortes, bastante harmonia, bastante melodia, ficámos satisfeitos. Bom, muito bem. E para quem ainda não teve oportunidade de escutar esse EP, que convido desde já a irem fazê-lo, o que é que por lá pode encontrar em termos de mensagem? Ou seja, são músicas que falam, portanto, um pouco também, se calhar, da vossa história, né? Como o caso que me ensinou agora. E são músicas que falam também de, certamente, sentimentos, não sei se experiências próprias... Sim, Cláudio, fala. Sim, varia um pouco, até porque temos letras, neste EP, temos letras por três pessoas diferentes. O Paulo é o principal letrista, mas, por exemplo, o Anjo Es é de uma amiga nossa que é a Carolina e fala muito de uma relação e da dificuldade... Outras mais fáceis falares tu, Paulo, das músicas que foste tu que escreveste. Sim, ok. É assim, como o Cláudio disse, bem, nós somos três letristas que aparecem ali neste EP. Sou eu, a Carolina Fernandes e o Armando Glória. Por exemplo, a bailarina, a letra do Armando Glória, com alguma participação minha, fala também... Os temas, e respondendo à pergunta mais diretamente, falam todos, basicamente, ali de experiências próprias, vivências próprias, amorosas ou não, são relações conflituosas ou não, relações mais profundas, no fundo falam também de saudade, é um bocado. A bailarina parece-me bastante a sensação e da incapacidade de resistir de quem está a cantar relativamente à tal bailarina. Exatamente, exatamente. É um bocadinho, ali um bocadinho enfeitiçado pelas danças da bailarina, exatamente. Muito bem. Sim, senhor. Não querendo aqui desvendar nada antes de saírem os temas, o que é que retratam as músicas que aí vêm? Se é que podem falar sobre isso, claro. Sim, podemos. O Cláudio pode falar até deste tema novo. E pronto, fala Cláudio, diz tu, porque realmente... Bom, este tema não foge muito dos sentimentos, é a reação de alguém que vai com os pés e tentar automotivar-se a sair da fossa. Exatamente. Então vai ser uma música para dançar, para dançar, para nos divertirmos um pouco a tentar sair da fossa. Exatamente. Já agora, para complementar, não esquecer que é muito importante, é o nosso primeiro tema cantado em inglês. E porquê? Porque essa opção... quer dizer, se calhar não há nenhuma razão, não é? Pronto. Nós achamos que... Não, há, 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 porque quando estávamos a fazer... no caso não, neste caso há uma razão muito óbvia. Foi quando estava... nesta melodia foi a mim que me saiu, quando estava a... saiu-me logo a ler. Depois tentámos fazer... tentámos passar a ler português, porque nós cantamos em português. Nós não temos nenhuma intenção de passar a cantar em inglês. Mas a métrica, pronto, já os clãs diziam que a língua inglesa fica sempre bem. E no caso aconteceu um bocado isso. A métrica estava difícil de passar para uma... E esta... é pá... Faz-nos cantar em português. E em inglês, Daniel. Não somos obrigados a isso. Da mesma maneira... da mesma maneira que não nos obrigamos a tocar sempre em rock, que não nos... pronto, não nos... nós próprios não nos... não nos balizamos um bocado, nem a nível sonoro, nem no caso, neste caso em concreto, se vamos cantar em português ou não. À partida vamos cantar em português. Sim. Mas, neste caso, o inglês ficou bem, soou-nos bem, a música soa bem, está bonita, e então, por que não? Exatamente. Muito bem. E está um grande tema, está um grande tema. E é também... e foi também um novo desafio para os Cavalo Amarelo. Há alguma previsão para a saída desse tema ou ainda é muito cedo? Provavelmente ainda é cedo, porque agora temos também... Estamos praticamente no final do ano, agora na altura de Natal, não é a melhor altura para... para lançar. Para lançar. Talvez para o início do ano, sim. E como ainda estamos sem agentes, também estamos um bocado ocupados... Também estamos um bocado ocupados a tentar arranjar agenda, porque o que nós queremos é tocar. Exatamente. Exatamente. Temos um espetáculo completo... Temos um espetáculo completo e queremos mostrar o que já fazemos. E então estamos um bocado mais empenhados em arranjar agenda e a nossa agenda, infelizmente, ainda está muito aberta e por isso não nos temos focado tanto em gravar o álbum. As músicas vão sair naturalmente, porque é o que nós gostamos de fazer e é o que nos sai naturalmente. Mas não estamos muito apressados em vamos já gravar um novo álbum, porque este é no vinho e nós queremos mostrar este. Sem dúvida nenhuma. E já agora, para mim, estamos só a dizer que mesmo antes de sair o álbum, primeiro iria sempre sair este tema, que se chama Dance Among the Stars, e seria sempre sair como single, primeiro, antes do álbum. Muito bem. Mas, portanto, o que vocês querem é elevar então a vossa energia a palco. É verdade. Já tiveram a oportunidade de fazer alguns espetáculos depois da saída deste EP, certo? Sim, sim, sim. Já fizemos alguns espetáculos, não os queríamos, claro. Já demos. Ainda a semana passada estivemos em Lisboa, no Templários VAR, foi muito giro, foi uma noite muito boa mesmo. E o feedback foi extremamente positivo e nós temos um espetáculo, como o Cláudio disse, preparado, temos um espetáculo cheio de energia, com momentos intimistas, com momentos para saltar, com momentos para dançar, com momentos para cantarem connosco. Portanto, temos um espetáculo completo, preparadíssimo para o público. Agora resta-nos, pronto, resta que nos convidem e que nos contratem, neste caso, para mostrarmos. Isso mesmo, Cláudio. Estamos a... Nós agora estamos a pensar fazer um circuito mais bares, sítios onde as pessoas vão procurar música nova ao vivo e pronto, estamos à procura disso e, portanto, é nisso que estamos um bocado mais focados. Mais focados. E interessadíssimos em receber propostas. Muito bem. De norte a sul do país e até fora dele, se for preciso ou não? Sim, sim. Nós, inclusive, temos aí já um convite apalavrado para irmos ao Luxemburgo. Não sei se é para breve, se não, mas já está através de uma rádio também, lá, local do Luxemburgo. E pronto, estamos também... Nós estamos abertos a tudo, como Cláudio diz, e é verdade, nós queremos é tocar, seja numa sala para 50, 60 pessoas, seja para um pavilhão, seja num mar, num recinto aberto, não é? Como ainda há pouco tempo tocámos, num palco enorme, aqui em Tomar, na Feira de Santa Iria, nós temos o espetáculo preparado que se adequa a qualquer um desses espaços e qualquer momento desses. Muito bem. Portanto, a pergunta sobre o futuro dos Cavalo Amarelo, basicamente já está respondida com tudo isto, não é? Levar a vossa música ao público, ir lançando temas e futuramente, pronto, o Paulo, acho que foi o Paulo falou aí, ou o Cláudio, num possível trabalho discográfico, não é? Mas lá está. O foco é, e se calhar é realmente o mais importante, é ter espetáculos, é levar o vosso som a palco. Porque, pronto, eu estava aqui a ouvir-vos e a imaginar que realmente, pronto, se o vosso som gravado é bom, ao vivo se calhar será ainda melhor, não sei. Digo eu. É, transmite muita energia. Nós queremos acreditar que sim. Transmite energia e nós temos sentido isso, obviamente que não sendo uma banda ainda muito conhecida, não é, portanto, obviamente pois os temas também não são tão conhecidos como de outras bandas, não é, que já estão afirmadas, mas sentimos realmente que as pessoas gostam que se sentem vontade de dançar, de cantar connosco, de saltar, também de sentir aquela energia que nós transmitimos e isso transmite-se também para nós e nós sentimos isso, e realmente aquilo que queremos mesmo e estamos desejosos é de chegar a uma sala cheia, a um evento, um concerto, onde as pessoas estejam lá, quanto mais melhor, para podermos mostrar que a nossa música transmite exatamente essa energia. Isso mesmo. Bem, mas já serão bastante conhecidos até porque, e aliás eu ouvi o tema Asas de Papel pela primeira vez na televisão, até posso dizer que foi no preço certo, portanto, vocês já têm tido algumas presenças televisivas? Sim, temos tido, temos tido algumas presenças, nós temos, portanto, trabalhamos com promotoras que nos têm ajudado também a alcançar aquilo que nós queremos e que é a Paula e a Cristina que são umas queridas. Isso é, sem dúvida. E pronto, e arranjaram-nos, mais agora para esta parte do álbum, alguns programas de TV em estúdio, que é melhor do que aqueles ao vivo, ao fim de semana e tal, e realmente sentimos que realmente, por exemplo, o preço certo, sentimos realmente que foi visto por muita gente, porque nós reparamos que a nível das redes sociais, comentários e tudo, nas publicações, houve um aumento bastante grande e realmente é bom, é bom sentir isso também. Claro, e tal como vos disse em off e não disse isto para parecer bonito, foi mesmo o que aconteceu, pronto, eu recuei ali, acho que uma meia dúzia de vezes para ouvir Asas de Papel, porque ficou-me no ouvido. Muito obrigado. Ficou-me no ouvido, sem dúvida nenhuma. Logo aquela introdução ali, aqueles primeiros acordes, aquilo é, é mesmo como se costuma dizer, a matar. É. Se o Cláudio é que se pode responder a isso. Muito bom mesmo, mais uma vez, à gestão de parabéns. Em relação a todos os temas, mas esse, pronto, não sei, houve ali qualquer coisa que me fez um clique. Bem, meus amigos, estamos a terminar o nosso belíssimo tempo de conversa e esta foi a primeira de muitas mais certamente, porque pela minha parte está a ser um gosto. Por nós também. O Paulo falou em redes sociais que tiveram então o boom depois da presença no preço certo. Ora, e quais são essas redes sociais? Portanto, onde é que as pessoas vos podem encontrar e seguir? As pessoas podem nos seguir e nós agradecemos e interagimos com toda a gente, não deixamos nunca ninguém sem resposta. e gostamos muito, e gostamos muito de receber feedback, exatamente. O Cláudio está-se a afogar. Como o... Pois é. É, está-me à ligação. Agora estamos a ouvir. Diz-te. Força, Cláudio. Não, estava só que sim, que nós agradecemos todo e qualquer comentário, todo e qualquer interação, porque são muito boas para nos validar um bocado, nós precisamos sentir-nos um bocadinho validados. Claro que sim, e ajuda a motivar, não é? A fazer mais e melhor. Sim, e é bom sentir, por exemplo, quando fomos ao Preceto, as pessoas adoraram o tema e sentimos e depois vemos também nos streams que a música depois passa a ser mais ouvida, porque realmente chega às pessoas e as pessoas gostam. E como ia dizer, podem seguir-nos no Instagram em ocavalamarelo, o-o-cavalamarelo, facebook igual, o-cavalamarelo, estamos no YouTube também, obviamente, podemos, temos lá os temas, e, portanto, estamos no Apple Music, Spotify, para ouvirem os temas, Deezer, Amazon Music, estamos, portanto, só não ouvem se não quiserem. Se não quiserem, claro. E pronto, e estão também disponíveis ou contactáveis através da Paula e da Cristina, não é, que vos promovem? Sim, através da Paula e da Cristina, contacto para os espetáculos, não será a Paula e a Cristina, será através do nosso e-mail, que é o info, arroba, cavaloamarelo.pt, mas nas nossas redes sociais estão lá os contactos todos, também está lá tudo para que as pessoas possam entrar em contato connosco, conversar connosco, contratar-nos para espetáculos, seja o que for. Muito bem. Antes de voarmos, então, nas asas de papel dos Cavalo Amarelo, tenho que agradecer a estes dois amigos, o Paulo Maçarico e o Cláudio Oliveira, por terem vindo aos Três Dedos de Conversa, aqui no intenso canal de podcast, e acreditem, isto é de coração, a porta estará sempre aberta para vos receberes. Muito obrigado, foi um prazer enorme conhecer o João e esperamos que seja a primeira de muitas e que a próxima seja já breve, que é sinal que temos aí trabalho novo para apresentar. Sem dúvida. Amigo Cláudio, ainda estás aí, não? E também a primeira de muitas músicas que causem a mesma reação. Claro que sim. É como eu digo, eu gostei de todas, mas essa, pronto, fez ali um clique especial. Um grande abraço, meus amigos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado, João. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. E aí Tchau Oh, tu sabes onde vais, o que queres ser e fazer. Olhas-me nos olhos, são palavras, são verdades. Mas leva-me contigo ao céu, sou mais uma vez. Leva-me contigo ao céu. Dança, dança comigo, vem cá, mostra o caminho. Dança, dança comigo, não quero ficar sozinho. Sozinho perdi-me no teu olhar, chegar ao céu e ter de acordar. O mundo parece estar a acabar e eu só quero ir dançar. O tempo não para, nem a ânsia de te ver. Vem cá e põe a tua mão no meu peito, ser feliz. E leva-me contigo ao céu, sou mais uma vez. Leva-me contigo ao céu. Dança, dança comigo, vem cá, mostra o caminho. Dança, dança comigo, não quero ficar sozinho. Sozinho perdi-me no teu olhar, chegar ao céu e ter de acordar. O mundo parece estar a acabar e eu só quero ir dançar. Dança, dança comigo. Dança, dança comigo, vem cá, mostra o caminho. Dança, dança comigo, não quero ficar sozinho. Dança, dança comigo. Dança, dança comigo, vem cá, mostra o caminho. Dança, dança comigo, vem cá, mostra o caminho. E tem-se o seu canal de PodCast. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629 para todo o mundo. Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739. Faça já a sua encomenda. Grupo Motar de Zangões. Do asfalto simples sobre rodas. Intenso, o seu canal de PodCast. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. Tchau. 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 Obrigado.